Agora nós vamos com você, Nani Cox, é a última pergunta de hoje da Rádio Jovem Pan. Nani. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. O ministro Eduardo Pazuello tem insistido que a vacinação só poderia começar de fato na quarta-feira. Ele deu a entender que pode ter uma discussão legal porque São Paulo vacinou e o Ministério acabou comprando, então, a totalidade. Eu queria entender só se pode dar algum problema legal para o Estado de São Paulo. Obrigada. Obrigado, Nani. Vou dividir a resposta com o doutor Dimas Covas, que aqui está, e também com a nossa procuradora-geral, que está aqui presente. Vou pedir a ela que fique aqui mais perto, que possa se aproximar, para responder. Mas começamos com o doutor Dimas Covas. Olha, eu respeito muito o general Pazuello, mas, como todo general, como todo soldado, ele foi preparado a vida inteira para matar, para lutar, para derrotar o inimigo com uso de força bruta. Ao contrário de quem trabalha na saúde, nós fomos preparados a vida inteira para salvar vidas, muitas vezes para atuar em próprio campo de batalha, para recuperar os estragos feitos pelas armas que são usadas pelos militares. Não estou criticando o general. Estou dizendo apenas que a função de quem está na saúde, mitigar, mitigar qualquer agravo à saúde no primeiro momento. Não é possível, do ponto de vista do médico, da ética médica, do compromisso que cada um temos, de esperar que haja uma decisão burocrática para que seja iniciada uma vacinação. Então, são razões diferentes, e do meu ponto de vista, a razão que me interessa é o compromisso que nós temos com a pessoa, com as pessoas que precisam ser protegidas. E não há burocracia que resista a isso, compromisso pela vida. É o que nós temos feito durante todo esse tempo. Muito bem. Parabéns, doutor Dimas Covas.